Vamos cantar então. Adoro essa música. Eu não vou negar sem você, tudo é saudade, você traz felicidade. Eu não vou negar, eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia. A paz que eu preciso pra sobreviver. Eu sou seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente. Um caso complicado de se entender. É o amor que mexe com minha cabeça e me deixa assim. O que faz eu pensar em você esquecer de mim? O que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver? É o amor que veio com um tiro certo no meu coração. Que deu boa base forte da minha paixão. Que fez eu entender que a vida é nada sem você. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho de céu. Eu não vou negar. Você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia. Eu sou seu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente. Com licença. Um caso complicado de se entender. É o amor! Que mexe com minha cabeça e me deixa assim. O que faz eu pensar em você esquecer de mim? O que faz eu esquecer que a vida é feita pra viver? É o amor Que veio contigo certo no meu coração Que deu boa base forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Muito bom! Aplausos de a gente! Vamos abrir os microfones aí, plateia pra aplaudir. Muito obrigado, brigadão, viu? Ótimo, ótimo, ótimo. Eu que agradeço. Um beijo.